Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje rezaremos pedindo a intercessão de Santa Luzia, protetora dos olhos. Reze agora comigo esta poderosa prece a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, que preferiste deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos, sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé. E vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas. Ó Santa Luzia, conservai a luz nos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual possa conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vós encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tendação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Luzia, eu vos peço que conservai a luz dos meus olhos, para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça. E para que eu possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol, o sorriso das crianças. Ó minha querida Santa Luzia, agradeço-vos por ter desouvido minha súplica. Por Jesus Cristo, meu irmão e amigo, na unidade do Espírito Santo. Santa Luzia, rogai por nós. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.